Carro Mendes agora aqui na 15 de novembro porque eu estou na nova Globo Renault do Bairro Glória que está começando com tudo o ano de 2018. Ofertas imbatíveis, Níziu, bom dia! Bom dia, Fábio, isso mesmo. Carros 2018 com preço 2017. Aqui tem o taxa zero, com entrada, sem entrada, você escolhe. Tem o troco na troca também. E a melhor avaliação do seu meu novo é aqui, na nova Globo Renault do Bairro Glória. Venha me procurar, meu nome, meu Níziu, vou facilitar tudo pra você, mas vem já, estou te aguardando. Vem pra nova Globo Renault do Bairro Glória. Afinal de contas, esta é a sua hora de levar um Renault zero quilômetro para a sua garagem. Olha só a primeira oferta. Na linha zero quilômetro tem Renault Kwid Intense. Este é completo a partir de R$ 40.490. Ele vem com GPS, farol de neblina, mais chave canivete e muitos outros opcionais. Vale a pena você vir conferir, na nova Globo Renault do Bairro Glória, o novo Renault Kwid Intense, completo, a partir de R$ 40.490. Na linha zero quilômetro, tem o Renault Sandero Step Away Expression, por R$ 57.400, a partir de R$ 57.400. E tem também Renault Duster Dynamic, 1.6 câmbio CVT, com seis marchas, mais mídia nave, sensor de estacionamento, a partir de R$ 78.490. A partir de R$ 78.490. Mas na nova Globo Renault do Bairro Glória, além da linha zero quilômetro, tem também os seminovos. E nos seminovos, nós preparamos para você, esta Chevrolet Montana LS 2015, completa, com apenas 45 mil quilômetros rodados, por R$ 27.900. Apenas R$ 27.900. Agora, para fechar as ofertas, tem este Renault Logan Expression 2017, é um seminovo, por R$ 43.900. Só R$ 43.900. Então, 2018 começou com tudo, aqui na nova Globo Renault do Bairro Glória, que tem as melhores ofertas, esperando por você.